Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu botoque, ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel, era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Sim, me dei a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Sim, me dei a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim O que é que a vida irá fazer de mim